Legal pessoal do Facebook e WhatsApp, o Central do Esporte hoje recebe o Paracatuense Alisson Chupetinha O novo reforço do Paracatu, contando as horas para a estreia Sinto uma expectativa muito boa aí, que Deus possa nos abençoar, que Deus abençoe o programa seus também Que Deus venha com nós e que a gente possa sair de lá com a vitória Tá certo, são as palavras do Alisson Chupetinha por aqui também O colunista do Jornal da Cidade, colunista esportivo, Marcelo Neiva E aí Douglas, obrigado, estamos aqui no Central do Esporte, desejando boa sorte para o Alisson E falando um pouco aí do Paracatu e do futebol Tá certo, nova coluna, mais um espaço para o esporte Paracatuense na sua página É isso aí, no Jornal da Cidade, o novo jornal aí de Paracatu, da região E pelo visto o pessoal gostou da primeira coluna, espero que continue acompanhando e gostando Tá certo, bateu, o Cruzeiro joga em três corações, onde nasceu o Edson Arantes do Acimento E o Paracatu joga fora de casa, quanto o Cruzeiro genérico É, o Cruzeiro e o Atlético e o América vão jogar nessa rodada, a gente vai falar sobre isso no programa Vamos falar também sobre esse jogo do Paracatu fora e as opções que o gauchinho vai ter Para mexer nesse time aí, porque o Alisson é titular nesse time com certeza e a gente vai estar falando sobre isso O jogo é domingo em Sobradi, você já tá partindo sexta-feira, hashtag em Brasília, Batião? Eu tô indo antes porque eu tô querendo pegar umas informações um pouco melhor do jogo, do time do Cruzeiro Então vou tentar ajudar o Paracatu em sair um pouco Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, Batião Você tá antecipando essa data ou não, Batião? Dia 8 de março, mandar um abraço pra todas as mulheres aí E a Uiza te tá com promoção, 20% de desconto, passa lá nesse mês de março aí, Dia das Mulheres Central do Esporte, nesta sexta-feira, às 19h45, do sábado, a meio-dia e 45h E reprise à noite, às 20h, Central do Esporte, na TV Minas Brasil Adiós!